O que é o Poder Executivo e o Legislativo? Eu chamaria de parceria porque nós trabalhamos de modo integrado, mas eu recebi o prefeito aqui no meu gabinete, fui até a prefeitura na manhã de hoje, por uma solicitação da comissão de transição que agora ocupa cargos importantes na administração. E eles detectaram algumas irregularidades que seriam, em princípio, geradas pela administração anterior. Como há indícios de desvio de recurso público, o Ministério Público, por exercer a fiscalização desses recursos, tem total interesse em colaborar com a prefeitura na apuração dos responsáveis por esses eventuais desvios, e auxiliar na responsabilização daqueles que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, se locupletaram, se apropriaram indevidamente desses recursos públicos destinados ao município de Pontal. Então, quando se fala em parceria, nós estamos à disposição do Poder Executivo e do Legislativo para fazer todas essas investigações. Nós chegamos nessa reunião a uma conclusão. Nós estabelecemos diretrizes de atuação, que vai se desenvolver em duas fases. Na primeira etapa, a prefeitura, ou melhor, o município, vai contratar uma empresa de auditoria que vai fiscalizar, ou melhor, que vai fazer um levantamento de todos os problemas que eles acreditam que a administração anterior deixou como herança maldita. E, depois disso, com os resultados desses levantamentos técnicos, dessa auditoria contábil, fiscal e patrimonial, nós, do Ministério Público, vamos ingressar com as ações que forem necessárias para a responsabilização de todos aqueles que, como eu disse, de alguma maneira, se apropriaram desses recursos. Basicamente isso. Doutor Leandro, existe um prazo aproximado de todo esse trabalho a ser concluído? Uma estimativa? O nosso objetivo é concluí-lo no mínimo tempo possível. Mas nós, do Ministério Público, dependemos de alguns dados técnicos que só a auditoria vai fornecer. A olho nu, nós já constatamos algumas irregularidades. Por exemplo, com relação à frota, contas de água, luz e telefone foram honradas. E o mais grave de todas essas irregularidades, me parece que se destina ao fundo previdenciário. Não houve repasse, houve desconto dos servidores, mas os recursos muito possivelmente não foram repassados, as autoridades que recolhem esses recursos. E a folha de pagamento do mês de dezembro também, que não foi honrada. Inclusive, tem uma informação aí que parece que os arquivos foram deletados. Ah, sim. Eu tive acesso a essa informação hoje pela manhã na reunião que tive com o prefeito. E, de fato, eles contrataram ali alguns funcionários para tentar recuperar. Estão conseguindo resgatar dados importantíssimos ligados a recursos humanos, licitações e outras informações que seriam obrigatórias, que deveriam ter sido obrigatoriamente repassadas formalmente da administração anterior para a atual administração. Então, tudo isso vai ser objeto dessa auditoria e com base nesses resultados é que nós vamos iniciar aí os procedimentos ou as ações de serviços públicos que já se fizerem necessárias nesse momento. Hoje, o que a gente sente no município de Palmital é que o povo de Palmital encontra-se mais com aquela sensação de segurança, de tranquilidade. É isso, no período pós-eleitoral? Qualquer que tenha sido o resultado da eleição, depois das eleições, o ânimos naturalmente se amanha. Então, a cidade com certeza está mais tranquila, porque o município e algumas outras cidades da região, elas têm essa natureza aí de disputa política muito acirrada. E aqui não foi diferente. Mas depois da eleição, a situação aí vem mais tranquila e isso não sou eu que estou dizendo. São as pessoas aí na comunidade que também têm essa impressão. Mas isso é decorrência do final das eleições. Não quero atribuir isso a um ou outro grupo político, porque essas questões já ficaram superadas com o final do pleito eleitoral. E aí E aí